Casamento com ou sem missa? Qual a diferença e em que casos que é desejável fazer? Então, eu quero até pedir desculpas por falar um pouco demais, porque às vezes tem muita explicação para dar. Para começar, a legislação canônica religiosa da Igreja Católica, que está condensada, não toda, mas de uma maneira geral, no Código de Direito Canônico, na Reforma de 1983, porque o Código anterior era de 1917, na Reforma de 1983, com o novo Código, então, estabeleceu que as normas litúrgicas, as leis dos rituais, umas regrinhas que estão aqui em letrinhas vermelhas, elas não foram derrogadas, ou seja, elas têm valor canônico para nós, são verdadeiras regras, são verdadeiras leis para nós. O que o Código de Direito Canônico estabeleceu sobre a liturgia, sobre os sacramentos, desculpe, assegura quanto à forma de celebração, assegura quanto à matéria dos sacramentos, assegura quanto ao ministro que deve celebrar, assegura quanto ao lugar que deve acontecer o casamento religioso, o sacramento do matrimônio, é na igreja, não importa se é numa igrejinha pequena, numa capelinha, não importa se é num santuário belo como este, então, o ministro que vai presidir o sacramento do matrimônio, no caso, quem preside é um noivo e uma noiva, e quem assiste é um sacerdote, chama-se assistente qualificado, um sacerdote, um bispo ou um diácono, um leigo também pode, se for autorizado pelo bispo. Muito bem, casamento com missa e sem missa. Quando acontece um casamento dentro de uma missa, é porque ela é uma chamada missa ritual, significa que existe o ritual da missa, e se anexa a, dentro do ritual da missa, um segundo ritual. Então, nós podemos crismar dentro da missa, podemos realizar um sacramento do matrimônio, podemos batizar, ordenar padres, mas nós só não podemos fazer o sacramento da reconciliação, da reconciliação no sentido de, podemos fazer toda uma celebração penitencial e depois ouvir as confissões separadamente. Mas, na verdade, todos os sacramentos, eles cabem dentro da missa. Então, é permitido, é possível, sim. E as pessoas, os católicos, especialmente os jovens católicos, estão descobrindo isso, estão pedindo, estão começando a pedir casamento com missa. Bom, é mais belo, é bonito, mas tem uma questão, tem uma questão. É mais interessante para a comunidade genuinamente católica, porque não é somente os católicos que vêm. Então, pode ser que alguém que não esteja apto a comungar, venha a comungar. E dentro da missa, acontecendo um casamento, todos devem comungar. Na verdade, não é que todos devem comungar, a comunhão deve ser distribuída para a Assembleia. Está certo? Então, a diferença é que os outros sacramentos podem ser celebrados fora da missa e existe a disposição para a celebração de todos os sacramentos fora da missa e dentro da missa. E tudo é possível e já previsto e determinado nos rituais. É dentro do casamento, fora da santa missa, que se sofisticou e se incrementou o cortejo de entrada e saída dos padrinhos da noiva, do noivo e de todo mundo. Se for dentro da santa missa, a procissão não será a procissão do casamento, será a procissão da missa para começar a santa missa. Como é na ordenação de um padre, vai acontecer a ordenação de um padre, de um diácono, vai se tornar sacerdote? Então, entram os ministros, entram os concelebrantes e junto com o bispo, com o presidente, vai entrar os candidatos ao sacerdócio. Está certo? Então, como acontece dentro da missa? O ideal. O ideal é acontecer parecido e está previsto aqui também no ritual, como acontece na confecção do sacramento da ordem, da Crisma e por aí vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL